O assunto agora é defesa do consumidor. Para ter acesso a detalhes sobre relações de consumo, direitos e deveres de quem compra e de quem vende, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor abriu novos cursos. São 16 cursos online de defesa do consumidor, todos gratuitos. Para participar é preciso ter mais de 16 anos. No site da escola, o interessado pode escolher entre os temas crimes contra as relações de consumo, consumo seguro e saúde, planejar para realizar sonhos e dominando emoções e criando novos hábitos. Também são oferecidas qualificações para órgãos gestores de monitoramento e empresas. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e voltada para qualificar técnicos do Sistema Público de Proteção do Consumidor, mas também oferece cursos de formação inicial para qualquer cidadão. No ano passado, mais de 38 mil pessoas foram matriculadas. O Paulo é uma delas. Segundo ele, valeu a pena aprender sobre direitos, deveres e despesas na hora de consumir. O curso passa de uma maneira simples, leve e rápida, desde conceitos mais básicos, como receita e despesa, a conceitos mais avançados sobre como as emoções afetam os nossos hábitos de consumo. São cursos que têm certificação pela Universidade de Brasília e pela nossa escola e são cursos que vão poder promover melhor na nossa sociedade esse entendimento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Com isso, nós queremos uma sociedade que realmente vá cumprir com os direitos dos consumidores brasileiros. As inscrições vão até 3 de maio.